Se fica, ele está a responder, deixe isso cair abaixo. Estou bom. Ok, deixem-lhe tirar o trabalho, por favor. Sportiva. Zero. Nós ganhamos. Trio, estou só com essa avanessa. Posso? Posso? Vou nascer. Nossa! Primeiro, responde! Michel Brito. Yes! Obrigado. Acho que o Bruno... Fica-se lá. É isto que tens que saber. É Espanha. Não é então a Itália. Não é a Sérvia. Epa! Era o ângulo. Um zero. Penalty a favor de... Caradá. Já a marcaram. É a cor de fosse. Eu conheço-a melhor que ela própria. Ela tem. Ela e lá. Não. Pergunta-me se eu sou uma alface. Olá meninas! Eu sou uma diva! Olha essa! Eu vesti na tua cara, claramente. Mas a minha cara é muito mais linda que isso. Não. Isso não é de lá. Está a contar? Já está! Thank you. Obrigado. Merci. Roshisha. É japonês. Não sei mais. Não há mais. Queremos mais. Pense! Só para desempatar. Dá 3-3. Com 5 perguntas. Divertida vai ser esta entrevista. Eu acho que só se vai escarar a rima. Olha, cara aí. Olha! Olha! Olha, linda! Olha, linda! Está o meu por baixo. Mas não consigo. Não, não, não. Ai, o que é que é feito? Não, não, não. Não conta. Fui para. Está forte. Obrigado. Eu não sei o que é fria. Eu não tenho que ir ao meu grato. Isto vai ser um take-by de 10 minutos. Não estou. Se calhar sim foi de cena. Yes! Está a gravar, não está? Oh, não! Não. Não fiz botosa. Não fiz botosa. Não fiz botosa. I swear to God. But he's trying me now. Pois eu não sei porque isto não é da seleção. Что acontece? Isso éxi? Não é bom estar em casa. Agora fica no ruo. Não vai nascer. Não for não será algo? Não só isso pode ir embora., não vai ver. Lebensmã. Não vai cicada. Põe o bubbli a ti ana. P pathway. Obrigado.